Notícias da Europa, uma parceria da Rádio Cines com o Centro de Informação e Europe Direct, Alentejo Central e Litoral, com Amélia Nunes. Olá a todos, bem-vindos ao Notícias da Europa. Chegados ao mês de setembro, é hora da Presidente da Comissão Europeia proferir, perante o Parlamento Europeu, o discurso sobre o Estado da União, em que faz o balanço dos resultados alcançados até à data e expõe a sua visão para o futuro. Este será o terceiro discurso desta Comissão e, tendo em conta as iniciativas emblemáticas da mesma, podemos mencionar que, em dezembro de 2019, definiu um novo caminho ambicioso rumo a uma União Europeia mais ecológica, mais digital e mais justa. Neste aspecto, a Comissão manteve-se firme e cumpriu os seus compromissos relativos às seis grandes ambições, ao mesmo tempo que geriu duas crises sem precedentes, a pandemia de coronavírus e a guerra injustificada e não provocada da Rússia contra a Ucrânia. A União Europeia demonstrou um apoio inabalável à Ucrânia e adotou sanções sem precedentes contra a Rússia, a fim de reduzir a sua capacidade de manter a guerra contra a Ucrânia. Para garantir a segurança do aprovisionamento da Europa, a Comissão Europeia apresentou um plano para eliminar progressivamente as importações de combustíveis fósseis russos, denominado o Repower EU. Este plano ajuda a acelerar ainda mais a transição ecológica, através de investimentos de grande escala em energias renováveis. Por outro lado, a Comissão apresentou também medidas ambiciosas para reduzir as emissões de gases com efeito de estufa, investir em tecnologias verdes e proteger o ambiente natural. Para fazer avançar a década digital da Europa, a Comissão está a ajudar a criar regras que moldem a era digital para além das nossas fronteiras, com base em tecnologias seguras e de confiança. No que respeita à pandemia de coronavírus, a Comissão coordenou a resposta da União Europeia, assegurando o acesso de todos os europeus a vacinas seguras e eficazes, preservando a livre circulação e melhorando a preparação para futuras pandemias. Por seu turno, o Next Generation EU, que é o Plano de Recuperação da Europa, trouxe uma nova confiança para o futuro às famílias, às empresas e aos investidores da União, libertando investimentos sem precedentes, a fim de modernizar as nossas economias após a pandemia. Perante todos estes desafios, estamos a postos para, no próximo dia 14 de setembro, estar atentos ao discurso da Presidente, que irá ser transmitido em direto nas redes sociais de todos os 15 centros da Europa Direct. Acompanhe-nos através da nossa página de Facebook, em Europa Direct Alentejo Central e Litoral. Fechamos por aqui o Notícias da Europa de hoje. Obrigada por estar desse lado. Notícias da Europa. Uma parceria da Rádio Cines com o Centro de Informação e Europe Direct Alentejo Central e Litoral, com Amélio Nunes.